Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma possível série aqui no canal Que só vai depender de vocês Então galerinha, hoje eu tô aqui pra jogar Roblox E não é qualquer Roblox, é o Shinobi Life, mano É uma versão de Roblox tipo Naruto, tá ligado? É muito legal mesmo, assim, é um Roblox no universo de Naruto, tá ligado? Então vamos fazer um acordo aqui, galerinha Se esse vídeo aqui bater 15 mil gosteis Eu vou continuar e vou fazer uma série aqui no canal, beleza? Bom, eu não sou muito bom, eu vi alguns vídeos Vi o vídeo do Inê pra ver se eu consegui aprender alguma coisa, tá ligado? Aprendi algumas coisinhas E meu, então vamos lá, mano Vamos ver se eu consigo jogar aqui, né mano? Porque é um negócio... Opa, o que é isso que tá acontecendo aqui? Pera aí, vamos pro jogo, vamos pro jogo Beleza Vocês podem ver aqui que eu sou... Que eu tentei fazer um personagem, mano Bem parecido com o Boruto, né mano? Tá mais pro Boruto depois de 15 Big Mac, né mano? Porque, mano, que roupa é essa? Mas beleza, né? Beleza, a gente releva A gente releva porque, mano Realmente tá parecendo o Boruto depois de 15 Big Mac, ó lá Mas beleza, bom Eu tô aqui no campo de treinamento, mano E, mano, vamos ver se... Opa, tem um carinho... Nossa, o que que é isso? O que que é isso? Ai, eu sei que... O que que é quem cai é essa? Eu vou matar você? Eu vou matar você? Meu Deus, ele leva 400 e pouco Meu Deus Meu Deus, ele leva 400 e pouco Será que eu tento matar ele? Vamos ver se eu consigo matar ele Vamos ver se eu consigo matar ele Ai, ai, ferrou Ferrou que ele vai vir pra cima de mim Ele vai vir pra cima de mim Ui, ui Corre, corre, corre Como se não houvesse amanhã Não liga pro xidori, não Não liga pro xidori que você fez, não Meu Deus Meu Deus Eu achei que eu ia morrer agora, juro Eu achei que eu ia morrer agora O cara leva 400 e pouco, mano Jesus O que que ele falou ali? Beleza, consegui subir aqui Tá Aqui, galerinha É um campo de treinamento Tá ligado? Onde você pode fazer várias coisinhas Aqui, ó Se você vier aqui nessa madeira Por exemplo Eita, quem é esse cara? Oi, eu não quero briga Eu não quero briga Eu não quero briga Pode ficar tranquilo Eu tô suavão aqui, meu cara Bom, se você apertar aqui Aqui, ó Você vai começar a bater aqui Nessa madeira Nesse tronco, tá ligado? E, mano Vocês podem ver ali embaixo Que a minha Meu XP Tá aumentando, tá ligado? Cada soco que eu dou Nessa madeira Ele aumenta 100, mano Ele aumenta 100 na minha XP E quando eu completo 3.360 Eu subo 1 level, tá ligado? E pra que serve esse level, Wolf? Bom, se você vier aqui, ó Você pode fazer várias coisas Como, por exemplo, o que? Ó, ninjutsu Eu só tenho o elemento O vento E o elemento trovão, tá ligado? É bem parecido com o Boruto mesmo Porque eu acho que ele vai ter o elemento vento E o elemento trovão, tá ligado? Ó, você pode vir aqui E tem taijutsu Tem subjutsu Que é aquele skinjutsu lá Que tem o Oito portões O modo kurama Que são os jutsus proibidos Digamos assim No mundo de Naruto, né? Bom Temos aqui Kigenkai Porque, mano Eu não sei Porque eu não tenho nenhuma Kigenkai Eu tô bem chateado com isso, mano Eu queria ter o meu Jougan Eu queria ter o meu Jougan Isso não é bom Isso não é bom Bom Temos aqui bosses Que spawnam, né, velho? Ó, temos o Naruto O Sasuke O Kakashi Os Abus Ahaku O Minato O Madara, tá ligado? Tem o Sasumapa, beleza? Aqui a gente pode customizar, tá ligado? E aqui a gente tem nossos genjutsu Que, mano Inclusive Eu vou equipar esse genjutsu aqui Que deixa os inimigos Dormirem, né? Já que eu não tenho tanta coisa Por enquanto Bom Eu preciso de 120 de técnica, mano Pra liberar os oito portões, mano Bom Eita, mano Tudo que eu tinha feito Não salvou, mano Caraca Eu já tinha 120 de técnica Mas beleza Vamos ver se eu consegui colocar aqui Ele no 120 de técnica Pra me mostrar pra vocês Os oito portões liberados Que é um negócio muito louco, mano Eu acho que vai faltar bem pouco Pra gente pegar o 120, mano Pera aí, vamos ver Vamos ver O duro que eu tô com o Chakara 10 E o Raid 15, tá ligado? Tô com a técnica ativada bastante Beleza Faltam 11, beleza? Deixa eu treinar aqui então um pouco E, mano Tem várias coisas que você pode fazer, tá ligado? Ficar mais forte Enfrentar os outros, tá ligado? Fazer o modo história Mano É muito louco, sério É muito louco E é bem difícil de você upar, mano Porque como você tá vendo ali, mano Eu tô dando cada soco que eu dou Eu aumento 100, velho E eu preciso de 3.400 Pra upar um level Então, basicamente Eu tenho que dar 30 socos Pra upar um level Um level E, mano Tem gente level 400 Tem gente level 500 Tem gente level 600 Mano Eu fico pensando O que esses caras fazem da vida, mano? Porque, meu Deus do céu, mano Sério É muito difícil, mano É muito difícil mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ficar dando uns tapinhos aqui, mano Pra gente upar logo Pra gente, mano Fazer alguma coisa Você vai fazer uma missão Matar alguém, tá ligado? Porque parado eu não posso ficar, mano Parado eu não posso ficar É igual a música mesmo de streaming lá, hein? Girando o mundão Girando o olhar Parado eu não posso Meu Deus O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? Beleza Beleza Upei aqui E a gente ganhou mais 6, mano Só mais 6, cara Ô, louco Aí não, mano Aí eu não curti, tá? Falou só mais 5, beleza Só mais um level E a gente vai conseguir upar aqui E, meu Quem já jogou Quem joga Shinobi Live Quiser me adicionar É o Wolfão YouTube Tipo, Wolf YouTube Wolfão YouTube Me adiciona lá, mano Porque eu não sei quase nada, galerinha Eu sei muito o básico do básico aqui, entendeu? Então, mano Quem souber Tiver alguma dica Tiver alguma coisa pra me dar, tá ligado? Alguma dica Mano Deixa aqui nos comentários Wolf faz isso Wolf faz aquilo Porque se vocês baterem a meta Eu realmente vou continuar trazendo essa série aqui no canal pra vocês Beleza? Tá, tem só mais 2 aqui Tá, só preciso de mais 3 agora Beleza Vamos lá Batendo, 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 batendo Batendo, batendo Lembra que esse cara é? Ai, ele é level baixo Ele é level baixo Oi, amigo Calma, que eu quero matar você Eu quero matar você Eu quero matar você Por que que eu não tô conseguindo matar ele? Por que eu não tô conseguindo, mano? Ó, Shidori Por que eu não consigo arrebentar ele? Eu quero matar ele Eu quero matar você Por que eu não tô conseguindo? Será que eu tenho... Será que eu tenho que ter alguma arma ninja? Eita, não sei o que aconteceu, mano Porque, ó, eu tô batendo E ele não... Ele tá bugado, mano Olha, ele bugou Será que eu matei? Será que eu realmente matei ele, mano? Não sei, velho Por que, mano? Vocês viram que ele não tava subindo na XP? Eu acho que eu matei, mano Porque ele tava batendo Ele falou de bater, mano Eu acho que sim, mano Eu acho que eu matei ele Ai, peraí Ué, por que que não tá subindo na minha XP mais? Por que que não tá subindo na... Ah, agora tá Agora tá, beleza Agora voltou a subir Voltou a subir Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Vamos pôr mais um lado aqui, mano Que eu quero liberar os oito portões do Gai, mano Que é um Kenjutsu Pra quem não sabe, mano Realmente, os oito portões é um Kenjutsu, mano Por que que é um Kenjutsu, galera? Bom, o Kenjutsu é uma técnica proibida no mundo Shinobi, tá ligado? Porque, tipo assim É... Tem três regras Ah, ele tá atacando também Agora morreu Morreu Bom, pra um Jutsu ser considerado um Kenjutsu Tem três coisas Ou ele pode machucar muito o corpo do usuário, tá ligado? Tipo assim, ele se matar Ou ele ficar, tipo, muito machucado, tá ligado? Ou, o segundo É mudar as leis da natureza, mano Por exemplo, o Aduan Tensei Ele é um Kenjutsu, mano Porque ele altera a morte, tá ligado? E o terceiro É devastação em massa, mano Igual o Shinda Tensei do Pen, tá ligado? Então, por isso que é considerado um Kenjutsu E agora, mano Eu já posso liberar meus oito portões aqui, mano Cadê? Aqui, ó Equipe Oito portões Equipei? Não, não equipei não Por que eu não equipei? Equipe Agora equipei? Eu não tô entendendo Por que que não tá equipando? O que aconteceu? O que aconteceu aqui, meu filho? Meu Deus Eita, a porrada começou aqui Eita Eita Começou a porrada Vem Vem Ai, ai Não, eu tava zoando 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 Não, dava não Dava não Ai, por que ele tem outro portãozinho ou não? Calma de carregar meu tchaca Carrega, tchaca Eu quero matar ele Eu quero derrotar você Vai, vai Eita, ele também tem liberação de coisa Eita Só não tô entendendo por que eu não tô conseguindo derrotá-lo, mano Beleza Eu vou vir aqui no teleport Aqui, ss map Boss Aqui, village, memorial, story Beleza Vou dar um rolê lá na vila da folha Vamos lá, going to leaf Going to leaf Going to leaf Tô indo pra vila da folha Bom, consegui meio que aqui, mano Controlar os meus oito portões Galera, hein, olha aqui Se eu apertar z Boruto Depois de quinze big mac Oitavo portão Beleza, mano Agora eu tô muito mais forte, mano Cadê os carinha, mano? Mano, eu fui ter portado pra onde? Porque, mano Aqui era a passeio da vila da folha Mano, eu só tô vendo árvore e montanha Não tô vendo nada demais, cara Será que tem alguém por aqui? Será? Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada porque eu não sei, mano Não sei, pode ter que tenha, mano Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Parece que não tem ninguém, cara Parece que não tem ninguém mesmo Mano, essas horas eu tava, tipo Estudando esse negócio aqui, galerinha Mano, eu morri pra um cara Que era o Tsotsuki, mano Eu fiquei muito de cara Ele tinha o modo Hikuto Senin, mano Ele era level mó alto, tá ligado? Ele era level, tipo, mil, mano Imagina o Boruto O Tsotsuki No level mil Meu Deus Meu Deus Vai ser o nosso objetivo, galera Vai ser o nosso objetivo Se a série continuar O meu objetivo vai ser chegar Fazer o Boruto O Tsotsuki Level mil Se der, pode fazer o Boruto O Tsotsuki level mil, né? Se não, eu vou fazer só ele Level mil mesmo Sei lá, e já era Tá ligado? Que isso? Nossa, parece uma cabeça, mano Caraca Por que eu caí, mano? Mano, aqui não tem ninguém, mano Eu quero ir pra outro lugar Eu quero ir pra outro lugar Não, Vila d'Água, não Fora a Chama Ó, Força da Morte Samurai Bridge Aqui é Memorial Stone Que é lá onde a gente tava treinando, né, mano? Bom, eu acho, né? Vamos lá Vamos lá, ver se é alguém Eu quero matar alguém, mano André, que eu quero ir pra esse vídeo Porque eu preciso matar alguém, mano Eu preciso Eu preciso fazer isso, mano Sério Eu preciso fazer isso Vamos lá Goi, Timber Memorial Stone Goi, Timber Memorial Stone Boa, foi, foi, foi Beleza Chegamos aqui Vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá, carrega Carrega, meu Deus do céu Por favor Ah, mano Eu tô careca Eu não tenho maturidade Beleza Se ele puder Opa Já vi gente ali Já vi gente ali Mano, eu queria fazer um bagulho antes, mano Eita, travei o joguinho Vou fazer isso daqui, ó Cadê, ó Ninja Tools O que eu posso comprar, mano? Putz, eu não posso comprar nada Só Shuriken, mano Eu só não tô entendendo Mano, deixa eu fazer um negócio aqui Help Ó, Block, Run, Walk Ah, entendi Eita, por que que tá? Ai, ferrei com tudo Beleza, eu não consigo usar o negócio Não consigo usar o negócio Tá Parece que tem cara ali, mano Por que que eu não tô conseguindo ir rápido? Aí, fui Fui, fui, fui Opa Tô tendo uma batalha ali Eu quero participar Quero participar Sei que eu vou morrer Eu quero participar Meu Deus Olha os caras, mano Olha os caras, mano Forte Beleza Posso participar, galerinha? Posso participar com vocês? Eu vou tentar matar ele Putz, a minha estamina tá abaixo A minha estamina tá abaixo Hum, já era eu Hum Mano, eu vou chegar arrebentando todo mundo, mano Eu sei que eu vou morrer Eu sei que eu vou morrer Ah, o Sasuke O Sasuke O Naruto Meu Deus Tem um Madara aqui também Ah, mano Que louco Por que que eles tem Não, sai, 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 sai Você quer dizer, tá? Nós treta Nós treta Eu quero estar nós treta Por que eu não tô conseguindo matar ele, mano? Isso que é minha dúvida O que que ele tá fazendo comigo? Ah, é, eu também tenho Eu também tenho, ó Pronto Eu também tenho Eu também tenho Só não sei por que que eu não consigo derrotá-lo, mano Sério Olha o Naruto Ai Ele tá me matando Não, não, não Ali não tá me matando não, velho Ele tá treinando Mano, se pá, eu tô arrebentando ele Se pá Meu Deus Não, mas calma, calma, calma Será que eu tô? Mas deve estar brincando comigo, sério Porque ele é o Naruto Rikudou Senin Contra mim Pera Cadê ele? Ele arregou pra mim? Ele arregou? Por isso que eu vi? Aqui ele Eu quero matar você Vem 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 Beleza? Beleza? Só não tá tirando vida, mano Por quê? Por que que não tá tirando vida, mano? Olha lá Nem ele tira de mim Nem eu tiro dele Ah, não tô gostando dessa fita aqui, não Bom Eu entrei aqui no modo de jogo Que vai ser a última vez que eu vou jogar aqui, galerinha Que é meio que o War Mode, mano Então, mano Pelo que eu tô entendendo Me corrija se eu estiver errado, beleza? Tipo É um modo meio que tipo de guerra Ah Os Zetos brancos estão atacando Vai, baruto Vamos ajudar Vai Estilo vento Aí, errei tudo Aê, consegui 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 Tô com o meu Shidori Tem que acabar com os Zetos Que legal, mano Sério Que louco Que da hora Deixa eu carregar meu Chakra Carrega, carrega, carrega Mano, que louco, tio Mano, sério Ou eu vou Eita Onde que eu fui parar Eu vou aprender muito depois Jogar esse jogo, galera Sério Tipo Se vocês quiserem mesmo que eu continue Mano, eu vou Meu Deus O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu tô aparecendo Meu Deus Eu saio Por que que minha vida tá tão baixa? Me arrebentaram? Ah, por que que eu tô no chão? Ah, mano Ah, mano Eu tô aparecendo um peixe fora d'água Ah, mano Sério Eu entendi um pouco Como que funciona a mecânica desse jogo É bem complicado, tá ligado? Tipo O que eu entendi Foi basicamente Que você tem que treinar Naquele lugar lá Ficar forte E depois Sei lá Tem o modo história Pra você fazer Tipo Batalha Então, meu Me corrija se eu estiver errado Beleza? Porque, mano Eu realmente quero aprender A jogar esse jogo E eu quero aprender junto com vocês Beleza? Então, meu Se tiver alguma dica Deixa aqui nos comentários Beleza? E também Deixa o seu like Pra mim trazer mais vídeos De Roblox Shinobi Life Beleza? Então é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Já sabe Deixem o botão de gostei aí embaixo Se inscrevam no canal E ativem o sininho Beleza? Até o próximo vídeo